É lá, eu sei que pode cuidar dele, calma aí que eu já volto já, já pensou irmão, uma filha de um rei, escutar uma menininha, já pensou? É como quando o presidente tá lá, chega um dessas crianças e fala, calma aí que eu quero só falar algo aqui, espera que eu já volto com a resposta, olha a lógica meu irmão, calma aí que eu já volto tá, vou trazer uma pessoa aqui pra você, foi aonde? Mãe, não sabe, ó, o exército desceu pelo rio, a filha de farol encontrou, ela vai cuidar, e ela quer alguém pra cuidar, e vamos lá que agora é você a mãe que vai cuidar, o que ela passei na destruição, tava se tornando em pênis, o que ela pra acabar, estava começando um grande projeto de rio, e a mulher disse que ela vai até ali com o braço da filha de farol, olha só, eu ainda vou te pagar pra você cuidar do menino, eu vou te pagar, você vai cuidar do menino, e aí o que que acontece meu irmão? Moisés começa a crescer dentro do palácio, Moisés começou a estudar, Moisés começou a ver tudo, mas Moisés, aleluia, se a gente estudar vai ver que a mãe dele tava ensinando, mas a mãe dele tava o que? Falando de Deus pra Moisés, o menino tava crescendo, mas ela tava falando de Deus, porque no palácio falaram outras coisas, o que que eu quero dizer? Às vezes na escola, vou ensinar tanta coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas a mãe e o pai tem obrigação de o que eu vou te ensinar dentro da bíblia, eu vou te ensinar o que é certo, eu vou te ensinar o que a palavra de Deus fala, não foi o Big Bang que surgiu no mundo não, foi o nosso Deus que fez o mundo, você não fez a evolução do macato não, foi Jesus que nos fez, aleluia, então a mãe vai ensinar algo, mas a mãe vai dizer, não, não é desse jeito não, meu filho, aleluia, nós não somos obra do macato, nós somos projetos de Deus nessa terra, aleluia, 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 e o que que a Bíblia fala? Moisés, que a Bíblia, mas Moisés começou a ficar vendo aquelas coisas, Moisés não concordou com o que estava acontecendo no Egito, aleluia, e um dia Moisés está passeando lá, e vê alguém humilhando os hebreus, batendo, batendo, Moisés olhou e falou assim, calma, você não vai bater nele não, Moisés acabou matando um homem ali na hora da briga, aí o que que Moisés faz? Foge, Moisés fugiu, de repente quando era um dia, Moisés olha para um árvore, uma saia está pegando fogo, olha a Deus chamando Moisés, Moisés olhou e falou, quente, uma saia está ali pegando fogo, quando Moisés chega, Deus olha para Moisés e fala, epa, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que tu está santo, ei, Moisés, essa sandália é a do Egito, é dessa abominação, Moisés, agora tu vai andar comigo, agora eu vou te calçar diferente, agora Moisés tu vai fazer o meu querer, agora Moisés tu vai fazer a minha obra, e sabe qual que é a missão, Moisés? Resgatar o meu povo do Egito, Pois é Deus, mas eu, é você mesmo, aí apareceu alguém aqui e disse, mas senhor, logo eu para pregar, logo eu para fazer, é você, vai correr para o meu povo, é a missão que Deus te deu, a briga vai no céu, ela está aqui Moisés, o senhor fala assim, olha, tu vai falar com o faraó, olha irmão, ele foi criado dentro do palácio, e agora Deus fala, tu vai lá falar com ele, aí Moisés, mas se ele me perguntar, quem é que está mandando falar com ele? Diz para ele, o eu sou. Eu muito obrigado! Olha o que Deus está mandando Moisés falar, não é para deixar o faraó doido, porque na loja, quem é o grande ali no Egito? Fala, vai lá, aí Deus vem e fala assim, fala aqui, o eu sou, Deus estava falando para Moisés, o eu sou, porque o faraó não é nada diante de mim, quem é eu? Eu que sou, eu que faço, eu que ponho, eu que tiro, e tu vai falar com ele para libertar o meu povo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Já pensou lá, irmão, de Joquebed, vendo Deus usando a vida de Moisés? Aleluia a Deus! Glória a Deus! Teve três filhos, Joquebed. Moisés, que foi libertar o povo, como nosso Jesus que veio na terra para libertar o povo, Arão, Arão, que foi um dos sumos sacerdotes, porque Deus começou através de Arão, e Mimian, profetista. Olha que bem esse mundo! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha que bem, você tem três filhos abençoados. Glória a Deus! Um representando já, o do lado de Jesus já vindo, para resgatar o povo. O outro representando que o sumo sacerdote também tem a ver com Jesus. E o outro, você vai colocar uma rica e ela está meio rousada, mas você profetiza a minha na fé. Glória a Deus! Que louco! Aí, às vezes, tem mãe que fala, meu filho, é só o sangue do corteiro. Começa a profetizar que seu filho vai ser uma bênção. Começa a profetizar que seu filho vai ser usado na mão de Deus. Começa a profetizar que seu filho vai ser pregador da palavra de Deus. Começa a profetizar que o teu filho vai estar envolvido nas coisas de Deus. E quem sabe o teu filho vai ser, aleluia! Um pregador, quem sabe o teu filho vai ser uma profetiza na terra, onde Deus vai usar, falar poderosamente. Mas, pastor, meu filho está lá no mundo. Mas, profetiza que o Espírito Santo de Deus vai lá, lança o anzol, alcança ele, aleluia! Dá um banho de misericórdia, coloca ele dentro da casa de Deus, para o pai adorado juntamente com você. Glória a Deus! Mas, você tem que profetizar, meu irmão. Glória a Deus, aleluia! Você acha que foi fácil, pastor, que perde essa situação? Difícil. Qual mãe tem que, de repente, sair uma lei? Você está aí, ó, não, não, meu filho, não. E Deus fez o quê? Começou a usar Moisés. Aí, Moisés falou assim, Deus, Eu sou meio gago, eu sou meio, não sei falar direito, mas se a Arão for comigo, eu vou. Aí, Deus, vai, manda Arão junto com você. Às vezes, tem gente que só precisa de um empurro, né? Pois é, só precisa de um agir, só te falar, vai, manda Arão junto, que esse garão ira, você vai junto. Mas, você tem que entender uma coisa. Arunção, que estava na vida de Moisés, não estava na vida de Amor. Ele só foi junto, mas não estava. Porque o que Deus tinha, era com Moisés, não era com Arão. Nós vamos ver, que Deus usa Moisés, usa. Usa Arão, usa. Mas, Arão, por um momento, na época que Moisés estava lá no monte, Arão se deixou se levado por aquilo que o povo estava fazendo. Aleluia, Deus. Porque, na época que o povo chegou e falou, Só, Moisés não vai voltar, nós precisamos de um Deus para nos guiar. Não temos mais tendo resposta. Então, o que que a gente fala, Arão, vamos criar um Deus. E aí, Arão fala, isso mesmo, vamos criar um Deus. Enquanto Moisés está buscando, Arão está criando um Deus ali embaixo. Glória a Deus. Aleluia. Aí você diz, não estou entendendo. Enquanto você está aqui dando glória e alegria, Muitas das vezes, tem um pai dentro da sua casa que está levando o seu filho para coisas que não contradizem a palavra de Deus. E aí tu diz, mas o Senhor ensina a palavra e o ensina a outra. O ensina a palavra e o ensina a outra. Não tem problema, porque Deus estava só olhando para Arão e dizendo, não se preocupa não, Arão. Não se preocupa não, que enquanto você está fazendo isso, eu já estou te escolhendo. Para você ser sacerdote dentro da minha, é só. Aí você diz, meu esposo pega e tudo, mas Deus está sempre se preocupa não. Então, eu já escolhi aí, passei a palavra dentro da minha casa, já escolhi aí, você é pregador da minha, palavra dentro da minha casa. Aleluia. 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 Não se preocupa não, meu irmão. Deus poderoso. Vai fazendo a tua morte. Aleluia. Aleluia. E Deus foi usando quem? Moisés. Eu acho interessante quando Moisés joga a vara no chão, pá, aí faz cobra. Aí o farol chama os magos dele, os magos se sentindo, né? Ah, isso daí é fácil para nós. Nós também fazemos também, ó. Pá. Aí Deus, calma aí que eu vou mandar essa cobra comer as cobras de farol. Aí come ali, oxi. Agora pega para botar o cajareco, botou. Cadê as suas cobras? Vocês não fazem? Vocês não têm o poder? Então diz, pá, só agora também. Pode ser, vai voltar novamente. Só está entendendo. O cajareco estava na mão de Moisés. Tem algo, irmão, que Deus deu para você. Não foi por A, não foi por B. O que é seu, é seu. Cuida. Serve daquilo que Deus te deu. Aleluia. Porque às vezes Deus nos dá algo. Vai, mas eu vou passar para fulano, eu vou passar para não sei quem. Mas fulano poderia até não. Deus escolher foi você. Então vai até o fim da tua chamada. Honra Deus e Espírito. É verdade. Aleluia. 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 Por que Deus sabe no versículo de faraó? Para mostrar para faraó. O poder que ele tem. A glória dele. E para o povo de Deus ver o tamanho do Deus que ele serviu. Glória. 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 Nós sabemos as pragas. Não vou falar das pragas, não. Deixa essas pragas para lá. Já passou. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Glória a Deus. E aí na última, Deus faz o quê? Agora que os primeiros já que morreram, o povo fala, deixa esse povo ir logo adorar ao Deus deles. Deixa esse povo ir logo adorar ao Deus deles. Olha o que Deus faz. Glória a Moisés. Mas diz que o caminho ia ser fácil? Não. Moisés vai com o povo. Aleluia. Coluna de fogo, nuvem de glória, cobrindo eles. Glória a Deus. E o povo feliz. Porque a gente é feliz, né, irmão? Quando recebe uma bênção, ele fica feliz. É ou não é? Por um instante, né? Porque o crente é grato. Essa é a realidade. Ele recebe a bênção aqui. Nossa, Deus, obrigado, meu Deus, que o Senhor me dê. Mas, Senhor, é aquele outro problema. O Senhor não resolveu ainda. E aí, Jesus? É assim que a gente é, meu irmão. Aleluia. E aí o povo vai, de repente, Moisés se depara com o mar na sua frente. Aleluia. Aí o povo já ouviu para Moisés e falou, e aí, Moisés? Você acha? Eu vou falar nas palavras de hoje. Você acha bonito isso que você fez? Tirou nós do Egito para chegar aqui agora, morrer de banho do mar? Porque, ó, o faraó está vindo. E aí? Como que fica a nossa situação aqui? Aleluia, Deus. Um pouco incrível, hein? Tinha visto Deus agir e estava ali. Glória a Deus. Mas e agora? Aleluia. Moisés, o que tem nas mãos? Aí a gente pergunta, o que tem na sua mão aí? O que tem na sua mão, meu irmão? Pastor, não tem nada da minha mão. Então você dormiu espiritualmente mesmo e ainda perdeu o que estava na sua mão. Aleluia. Quem é que tem na mão, Moisés? Um cajado aí, então. Não foi um cajado que eu usei na outra hora. Agora é o mesmo cajado que eu vou usar agora. Glória a Deus. Você já entendeu, né? O que foi que Deus fez com você no passado? É agora. Só que agora é bem maior ainda. Por que, meu irmão? Quando Moisés joga o cajado que transforma em cobra, olha só quem viu, foi o povo que estava dentro do palácio. Agora o que Deus está fazendo? Eu vou abrir o mar e toda essa multidão vai ver. E quem não estava dentro do palácio agora vai ver eu abrindo o mar. Vai ver, meu irmão, olha, olha. O que Deus está fazendo? Mas eu deixo de ser uma peça. A benção estava na mente, Moisés. Aleluia a Deus. A benção está nas tuas mãos. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Pois a esnoca não chegou nem a tocar praticamente, irmão. Cê não tem um segundo. Quando ele levanta, Deus, ó. Vamos passar. Irmão, ela gente demais para passar, irmão. Aleluia. Aleluia. Falava-se que as mulheres não contavam. Contavam só os homens naquela época. Mulheres e crianças ficavam de fome. Graças a Deus que Deus mudou eles. Se não, nos dias de hoje, vai falar assim, ó. Vem alguns homens aqui e acabou. Glória a Deus. Mas vem nós. Não, vocês não. Deus mudou. Aleluia. Aí fala, olha só o que Deus fez. Fala, olha o bonitinho, faz o quê? Se eles façam, eu faço. Mas não era para falar algo. Era para o povo de Deus. Aleluia. Tem gente que é assim. Se ele fez, eu vou fazer também. Ah, meu Deus. Mas é na mão de quem que está o cajado? Não é assim. Então, não estava na mão de farol. Glória a Deus. E aí Deus falou o quê? Os ex-ditos que hoje vocês viste. Nunca mais vocês vivem. Glória a Deus. Tem gente aqui que está na luta. Mas essa luta que você está, nunca mais você vai ver essa luta. Glória a Deus. Nunca mais você vai ver essa prova. Porque Jesus está te arrancando dessa prova nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Do outro lado, o que que me vem? Eu faço. Cata o pandeiro. E começa a dançar. É, não é? É. Agora, cadê os pandeiros das mulheres? Porque Moisés tinha um cajado. Cadê os pandeiros das profetistas? Aonde que estão? Meu Deus. Glória a Deus. Moisés? Cajado. As mulheres pandeiros. Cadê os pandeiros das mulheres? Cadê as mulheres pandeiros das mulheres? Cadê aquilo que o senhor Chico pegou? Tu vai vencer, tu vai receber a vitória, mas é com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não é usando a ferramenta do outro, é usando a ferramenta que o senhor colocou nas tuas mãos. Faça tudo quando te vier a mão. Glória a Deus. 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 Para ali na unção de Deus. O que foi a unção de Deus, meu irmão? Deus movendo, Leandro. Daqui a pouco o povo. Moisés? Não tem carne. No Egito tinha carne. Olha, nós comíamos carne da boa. Não ia ter gente assim? Quando era do mundo, não passava prova nenhuma. Se estava na lunda ou adversária. O adversário tinha perturbar para quê? A não ser que você põe o máximo adversário. Não é? Aí vem para a igreja, Deus muda. Lógico que o adversário vai te perseguir. Moisés, meu dia, que nós tínhamos carne, hein? Moisés, olha, Deus manda carne. Ô, Moisés. Coitado de Moisés, né, meu irmão? Eu amo de Deus. Moisés, essas águas aqui estão amadas, Moisés. Deus, calma aí que eu vou dar uma prexinha com o mundo. E o que Deus fez? Deu alma para o povo. Glória a Deus. Mas o povo se esqueceu de Deus. Verdade. Glória a Deus. O povo estava indo a caminhos que Deus não queria que ele fosse. E nessa noite, Deus está falando para mim e para você. Desperta, tu, que dor. Sai desse sono da indolência. Desperta e conta tempo. Irmão, você sabe que Deus está falando com nós o quê? Eu tenho uma obra, eu tenho uma obra, eu tenho uma obra, eu tenho uma obra, eu tenho uma obra. Eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi. E a gente fica, ai meu Deus, ai meu pai, ai meu pai, ai eu não quero, ai eu não quero. Um dia eu quero, um dia eu não quero. Se você não se despertar, meu irmão, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que Deus vai olhar para você e vai dizer assim, olha, o que eu tenho para fazer, eu não vou fazer mais. Outro vai fazer do teu lugar. Você não vai perder a salvação, não. Mas o que Deus vai fazer com você, ele não vai fazer mais com você, meu irmão. Deus é Deus. Desperta e conta tempo. Levanta, meu irmão. Sai desse sono. Nós temos dormidos. Glória a Deus. Mas Deus falou que tem uma obra tão grande comigo. Por que eu não desperto não para fazer a obra de Deus? Deus poderoso. Ah, mas Deus falou. E por que eu não escuto a voz de Deus? Glória a Deus. O Deus usou Moisés poderosamente. Depois de Moisés, veio outros. Vem Elias. Vem Davi. Vem Benicílio. Vem Josué. Deus veio a Moisés e passou a bomba para Josué. Toma. Vamos agora ver se é o Josué. Eu achei interessante essa passagem de Josué primeiro, né? Que Josué estava se lamentando, chorando, oh Deus. Moisés deu certo amor e agora o que será de nós? Aí Deus levanta, pega este povo e vai que eu vou fazer vocês atravessar o Rio Jordão. Moisés passou o mar vermelho. Agora Deus falou o que, Josué? Tu vai fazer o que? Vai passar o Rio Jordão agora. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Ao céu. Aleluia. Aquilo que Deus tinha feito na vida de Moisés, agora Deus queria mostrar o que para Josué? Eu estou com você, Josué. Eu não te esqueci, Josué. Aleluia. Às vezes nós ficamos olhando, mas você vê como fulano não é usado. Como fulano não sei quem Deus está dizendo, mas agora eu quero usar você. Aleluia. Agora eu quero procurar você. Eu quero achar você. Como estava em Ezequiel. Procurei um homem que estivesse na precha. Um homem que estivesse na posição. Um homem que estivesse buscando a minha face. Um homem que estivesse lhe falando, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Sabe o que acontece, meu irmão? O povo do céu está o quê? Disparço. Quando o gigante vem afrontar o povo do céu, o povo do céu começa a ficar aí agora. Que será de nós. Aí um dia, ó Deus visitando Gessé. O pai de Davi. Ô, Gessé. Manda Davi lá ver como estavam os irmãos dele. Foi Deus, meu irmão. Tem coisa que é Deus que faz a gente ficar. Nossa, se for não aparecer o povo aqui por nada. Não, foi Deus que mudou o caminho. Fez chegar onde nós estávamos. Fez nos achar. É Deus, meu irmão. Glória a Deus. Davi vai. Quando Davi chega, vai ver todo mundo correndo, todo mundo com medo. Mas Davi, o que está acontecendo aí? Ô, Davi, você não sabe. Tem um gigante ali. Ó, Davi, vamos, vamos. Davi, se cuida. Davi, calma aí. Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Ó, Davi. Você não entende de guerra, não. É vocês que não entendem de guerra. Eu sou um pequeno. Eu não mexo com as alas que vocês mexem. Mas eu conheço um Deus que é forte e poderosa sobre a minha vida. Eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou lutar contra ele. Alguém não diz assim, fica quieto, menino. Não, eu vou lutar contra esse gigante. Cadê Saúl? Da onde ninguém esperava. Cadê o povo de guerra? Parado. Às vezes o senhor não me chamou para guerra e vai sair o quê? Parado. Aí Deus vem e cata outro que não tem nada a ver, porque Davi não tinha nada a ver com o exército do povo de Saúl. Estava no campo cuidando das ovelhas do pai. Leva ele e aí Saúl. Olha só, Saúl. Olha a nossa velha de Saúl. Saúl olha para ele e fala assim. Tu entende alguma coisa de guerra? Tu sabe alguma coisa? O que você faz? Ele então. Eu estava no campo. Quando o leão veio para pegar a ovelha do meu pai, ó, matei o leão. O urso veio e eu matei o urso. Aí Saúl já que vai suar e fala, vai dar sangue. Mas você vai ter que usar, sabe o quê? As almas que nós usamos. Aí a Bíblia fala o quê? Que Davi não sai nem do lugar, porque aquela almas ali não emprestava para nada. A arma não emprestava para nada. É uma arma que não tinha a presença de Deus, porque Saúl já estava pregando, Saúl já estava longe de Deus. Então aquele armamento não servia para nada. Aí Davi tira tudo. Alguém fala, como faz a gente? Cabe aí. Eu não desisti ainda não, viu? Eu vou prosseguir. Glória a Deus. Glória a Deus. Não parei não, eu vou prosseguir ainda. Glória a Deus. Pega cinco pedrinhas e vai. Aí o gigante olha para Davi e fala assim, eu sou algum cão. Para tu vir a mim com espada e com lança, deve ir só a minha pacata. Ele falou, não se preocupa não, porque eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E hoje em todo Israel saberá que o Senhor é Deus. Aleluia. E os fortaleiros de guerra, mas só assim, ó, acho que tremendo. Meu Deus, e agora? Davi vai morrer. Davi não precisou de muito, não. Com uma pedrinha só. Pés lindo, aleluia. Jesus, vai, Davi. E o gigante vai atirando, ó. Aleluia. Acabou o gigante, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O gigante só fica na tua vida até onde você tomar uma decisão de ouro e de Deus. Tomar a decisão, se levantar e dizer, acabou a farra aqui hoje, Satanás. Acabou a bagunça, porque hoje eu vou atirar em nome do Senhor dos exércitos. Hoje meu Deus vai entrar nessa peroxa. Hoje meu Deus vai me mostrar que Ele é Deus. que eu não estou na casa deles de paraçada, que eu não estou na casa deles quem tem o branco. Hoje meu Deus vai gostar que eu não vou até deixar nessa peroxa, não. Mas que o Senhor nos exerce, se paguei a por mim. E eu vou receber a minha vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus dava sempre essa batalha para o povo vencer. E às vezes Deus está te dando essa batalha e você não está entendendo essa batalha que Deus tem te dado para você vencer. Deus usou Moisés. Usou Josué. Usou Davi. Usou Elias. Elias é do mesmo jeito que Deus usa ele. Um dia Elias estava no monte. Aí tem um rei que está lá com o seu filho, se eu não me engano, é o seu filho doente. Pegou ele lá achando que o homem de Deus não é qualquer coisa. Vai lá e fala para Elias, vim aqui. Aí vai eu com seus capitão. Elias. Tu é o homem de Deus, desce daí, ó. Vai, vem, dá-te chamando. Elias, é? Você é o homem de Deus? Desça o fogo do céu e consuma vocês agora. Aleluia a Deus. Aí vai o outro. Vai lá e manda ele vir aqui. Elias, homem de Deus, vai lá. Elias, ah, é. Somos de Deus, desça o fogo do céu. Aí vai mais um. Aí ele chega e faz o que ele dorme no joelho. Reconhecendo. Elias, verdadeiramente, o Deus que está sobre você é fiel e poderoso. Glória a Deus. E eu não quero ser fulminado não, Elias. Glória a Deus. Mas aí ele começou a falar, Deus, faz Elias vir. Aí ele está lá no monte. Deus fala com eles. Agora você vai descer e vai com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, Glória a Deus? Que Deus está esperando uma atitude sua, para Deus mover as mãos dele ao teu favor. Porque de braços cruzado, você não vai receber nada. De braços cruzados, você não vai alcançar nada. Deus quer salvar tua casa, Deus quer salvar tua família. Mas está faltando uma atitude sua. Aleluia. Cadê o cajado que Deus te deu? Cadê o pandeiro que Deus te deu? Cadê a capa? Porque ele ia ser e ele deixou uma capa, né? Cadê a capa que Deus te deu? Deus, 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 Deus. Passou nem sei onde eu deixei. Está relaxado mesmo. Não sabe nem onde deixou mais. Grande Deus. Tem que acender a candeia. Porque se não acender, ninguém vai ver nada. Tem que armar a casa todinha. E procurar onde você deixou aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? É difícil, né, meu irmão? Porque a gente não sabe nem onde a gente deixou mais. Aleluia, rei. Mas hoje o Senhor está falando para você que você foi procurado. Deus poderoso. Ele quer te ajudar você procurado. Não, diz Deus. Aleluia, rei. Aleluia, Deus. Quanto mais faz contra você, você está crescendo espiritualmente. Glória a Deus. O diabo não quer te parar porque você é bonito, porque você se veste bem. Não, o diabo quer te parar por causa da unção de Deus que essa sombra é a tua vida. Aleluia. A unção de Deus na tua vida, atrapalha os projetos do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que o diabo quer te parar. Por isso que o diabo quer que você fique quieto, porque é problema do seu nome. É Deus conversando, derrubar a barreira. Ele faz o quê? Fica quieto no cu. Deus. Aí Deus quer te ajudar, você sente o peso, não consegue levantar da cadeira, não consegue mexer o pé, não consegue. Meu Deus, o que está acontecendo? O diabo, isso mesmo. Fica quietinho aí no seu lugar aí. Aleluia, Deus. Mas eu estou no dia, deve fazer o quê? Tudo aquilo que é do diabo eu não quero. Eu quero a presença de Deus. Aleluia. Eu quero é a unção de Deus comigo. Eu quero é a unção de Deus comigo. Eu quero é o meu cachalho de volta. Eu quero é a minha capa de volta. Eu quero o meu pandeiro de volta, Espírito Santo de Deus. Eu quero me desmantar. Eu quero me levantar. Eu quero fazer a tua obra enquanto é bem. Eu quero ser cheio de Deus, Espírito Santo. Eu quero o meu poder de Deus. Eu quero o meu Deus do mar. Eu quero o meu Deus do céu. Eu quero o meu batismo, Espírito Santo. Eu quero ver pessoas me batem. Eu quero ver sinais de Deus. Deus é rei. 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 Oh, Espírito de Deus. Deus é rei forte. Olha a bola de fogo, parceiro. Deus é rei. Ele é rei. Ele é rei. Deus é rei. É espiritual. Aí o canal me diz. Eu só vi o neve com paciência. Eu vi a bola de fogo. Glória a Deus. Deus é rei da glória. Porque é noite de restituição espiritual sobre as nossas vidas. Deus também roubou com a diversão e roubou da tua vida espiritual. Mas pra isso eu tenho que reconhecer que Deus me chamou. Não foi o homem, não foi a mulher. Ainda que alguém olha e fala assim. Mas eu creio no ar. Eu acho, sabe o quê? Que esse cargo não é pra você. Deixa você achando. O que importa é que o Espírito Santo de Deus fará comigo. O que importa é que Deus me ungiu. O que importa é que Deus me restou. Salmo 89, 19, se eu não me engano. Achei a Davi. E com o meu santo homem, hoje. Deixa Deus te achar nessa noite. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Vamos deixar de rebeldia. Vamos deixar de ar. Meu Deus, eu não vou conseguir não. Eu vou conseguir em nome do Senhor Jesus. Porque se Deus me escolheu, ele vai se responsabilizar por aquilo que ele falou que vai fazer da minha vida. Aleluia, Deus. Vamos deixar o coibadinho de lado. Vamos deixar o medo de lado. Que tem gente aqui casando. Eu só aponho a mão ali. Mas Senhor, se eu pro amor e a pessoa não tiver com essa dor. Se eu pro amor e a pessoa não tiver com essa dor. Se eu pro amor e a pessoa não tiver com essa enfermidade. Deus não é menino. Deus não ia mandar você pro amor. Pra não ter nada ali, meu irmão. Se Deus mandou pro amor. Se responsabiliza. Tem uma infamidade ali. Tem uma roupa na linha. A menina é quem você promete. Amém. Glória a Deus. Valeu a Deus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus está achando gente aqui, irmão Aleluia É bom ele achar você nessa noite Aleluia O que Deus te deu só funciona na tua mão Aleluia Não adianta você ficar Eu vou chamar a irmã pra fazer Deus mandou chamar a irmã, não chamou você Aleluia É na tua mão Se pega Ainda bem que a Arão Ele foi lá, depois ele escutou o pão Mas depois Deus já mudou na vida dele Porque se pega Um atribulado da vida, irmão Nem você anda, sai do lugar, nem sai Porque você vai pôr Epa, não põe a mão não Foi se você não pregava não Foi se você não fazia essas coisas não Foi se você não ficava quietinho Porque tem gente que quer ficar quieta E quer que os outros fiquem quietos também Aleluia Por que ninguém vem falar pra você assim, ó Deixa Deus te usar mais ainda É ou não é? Você já pensou a atenção que é difícil Alguém falar pra nós assim Oi, irmã, deixa Deus te usar mais Você viu onde Deus te usou poderosamente Que amanhã ele estima-se mais ainda Mas a gente vê um histórico da boca Quando faz alguma coisa Alguém vem e fala assim pra nós o quê? Ai, você fez uns negócios assim Mas não precisa disso não Para Recua Desista Só que enquanto você está desistindo A prova está lá na tua casa É verdade Enquanto você está escutando alguém A prova está lá no teu lar Porque Deus precisa entrar lá no teu lar Para salvar a Arão que está lá Que está ouvindo outras coisas Que está ensinando aquilo que não deve E Deus precisa trazer E libertar e transformar Então Deus está falando pra você Que Deus vai resgatar Aleluia Aleluia